Música Agora uma das telas de maior dimensão, de maior medida da exposição da série, tem várias telas, pelo menos três ou quatro que tem esses tamanhos um pouco diferenciados, essa é um metro e meio por um metro e meio e chama Logos, é uma tela muito querida, já falei isso talvez de todas as outras, mas ela acho que nasceu também lá no começo, foi fora da sequência, falando de uma da outra, mas esse Logos acho que já foi em sequência com o nascimento do Peixe Filósofo, que foi a primeira que deu start à série, ainda temos aquele instrumento de cordas, um violoncelo, um contrabaixo, mas aqui de novo a água voltou, na primeira tela a água parecia sumida e a água, ela se conecta em volta dessa grande cabeça e o peixe, cérebro, o peixe que estava fora do instrumento, entrou no instrumento e o instrumento na verdade que vibra, afinal é a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso Logos, a capacidade que o ser humano pode pôr em jogo para que a vida não seja simplesmente biológica, não seja mera sobrevivência, mas também seja vida com a V maiúscula, com V maiúscula, desculpa, essa tela, ela tem uma vibração que vai do cérebro que é também nadador, pega, entra lá na garganta e também é o esqueleto, se imagina que esse ser, que o pensamento ele não esteja só simplesmente no cérebro, mas o pensamento e os sentidos humanos, eles são dentro e em volta de nós, esse Logos está com olhos fechados, a personagem, porque não é necessário sempre olhar para ver, o que a gente precisa ver, muitas vezes está dentro de nós e não fora. Obrigado.